Agora você vai ouvir o filme da concorrência Zé Mané, tá surdo? Copia agora que eu quero ver Aqui o nosso coice é com K e com K maiúsculo Encosta aí neném Ela vai te pegar e te dar uma entupada Sabendo o pânico Entupando a concorrência Encosta aí neném Começando aí o CD Sabendo o pânico Pra humilhar a concorrência Melhor do som do automotivo Batendo tudo, batendo forte Na cidade de Maurilândia Sabendo o pânico Especial de racha DJ Hugo Original Encosta aí neném Mais uma potência que faz parte da equipe número um do estado de Goiás Equipe Jim Bass Você está com saveiro pânico Assim até a forma Entupida 21 Fazenda O melhor do som automotivo batendo tudo na concorrência Saveiro Pânico Saveiro Pânico, especial de racha Vai encarar, vai encarar A moçada que tá afim de tentar a sorte é só encostar aí do lado então O melhor do som automotivo vai humilhar você Eu vou, 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 eu Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Só veio o pânico humilhando a concorrência. O melhor do som tomou tipo na cidade de Maurilândia, Goiás Eita que nem Sabeu do Pânico, especial de racha O melhor do som tomou tipo na cidade de Maurilândia, Goiás O melhor do som tomou tipo na cidade de Maurilândia, Goiás Aqui o sistema é bruto O melhor do som tomou tipo na cidade de Maurilândia, Goiás O melhor do som tomou tipo na cidade de Maurilândia, Goiás O melhor do som tomou tipo na cidade de Maurilândia, Goiás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Please, don't stop. 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 Próximo dia 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 Próximo dia